Bem-vindos ao canal! Tcha Xadrez Arredrez trazendo hoje aqui as partidas fantásticas da grande finalíssima da FID World Cup 2021, a Copa do Mundo FID de xadrez. É galera, emoção aqui nesses jogos finais. Temos aqui jogando de brancas o russo Serguei Kariakim contra o polonês Jan Duda, o polonês que tirou o Magnus Carlsen atual campeão mundial na semifinal. E buscando aqui pelo bronze temos o Fedosev contra o Magnus Carlsen, eita vai pegar fogo. E aqui galera, estou mostrando no modo resumo, como já falei para vocês nos vídeos anteriores. Se você quiser ver a partida com mais calma, se você quiser fazer sua própria análise, o link está na descrição do vídeo, beleza? E por falar em descrição, também tem um link para o nosso Instagram, segue lá, está rolando um sorteio de um jogo completo de xadrez. Tá muito bacana, muito simples, fácil e grátis galera, para participar. Link na descrição do vídeo. Agora sem mais enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo da grande finalíssima. Serguei Kariakim, joga aqui D4, cavalo F6 pelo polonês, rimou. C4, E6, cavalo F3, D5, buscando ruptura já no centro. Cavalo C3, D por C4 ganhando um peão. E4, bispo B4, agora bispo C4 recuperando o peão. Só que cavalo E4 falando, nananina não, esse peão a mais você não recupera. Tivemos rock, cavalo volta para F6, satisfeito. Dama A4, dando cheque e ameaçando ganhar o bispo na sequência. Tivemos cavalo C6 protegendo tudo. Opa, capivarada aqui do... Tem que ter nossa capivarada, senão não vale, né? Vamos lá. Cavalo C6 foca. Cavalo E5, ameaçando trocar tudo aqui e ganhar o bispo na sequência. Torre B8 protege tudo. Como? Vamos ver agora. Cavalo captura C6, B por C6. E olha quem está protegendo aqui. Esses caras não estão de brincadeira, hein? Torre D1, bispo D7, já colocando o bispo na mesma diagonal da dama. Tivemos bispo G5, cravando esse cavalo aqui. Tivemos bispo voltando para E7. Dama por A7, um lance aí impreciso. Tivemos agora torre A8, dama B7. E agora torre B8, dama A7. Torre A8, dama B7, torre B8, dama A7. E aqui, galera, nessa primeira partida tivemos um empate. Aqui a dama está sem volta, né, galera? Então eles foram para esse empate. Ótimo resultado aqui para o Ian Duda. Não foi bom para o Seguei Cariaquim ter tentado recuperar aquele pião. A dama ficou presa e... E aí teve que apelar para a repetição. Pois é, foi um joguinho mais sem graça, na minha opinião. A gente imagina na final que vai ter mais emoção, né? E vamos ver tudo aqui, a segunda partida. Partida pensada, uma hora e meia para cada. 30 segundos de acréscimo por lance. Agora o Ian Duda jogando de brancas. Ele começa aqui com... Peão, dama, d4, cavalo F6, c4. Eles estão imitando, né? E6, cavalo F3, d5, buscando a ruptura. Cavalo c3. Só que agora o Cariaquim não segue ali com... D por c4, ele faz c5. Temos c por d5, c por d4, dama por d4, e por d5. E agora bispo g5, cravando esse cavalo. Bispo e7 protegendo. E3, rock. Torre d1. Já colocando... Já pilhando aqui nessa coluna d, né? Podendo... Futuramente, quem sabe, ter trocado... Opa! Qualquer outro lance que as pretas fizessem, as brancas trocariam o cavalo e ganhariam o peão. Mas esse desenvolvimento do cavalo veio com o tempo sobre a dama. Então, dama a4. Tivemos bispo e6 desenvolvendo. Bispo b5. Agora, dama b6. Bispo por f6. Bispo por f6. E agora, cavalo, captura d5. Bispo por d5. E agora, torre por d5. Bispo por b2. E agora, rei e2. Nossa, galera. Quando eu vi essa partida aqui, eu falei... Realmente é de outro mundo aqui. Quem, assim, no nosso universo capivara, quem em sã consciência vai jogar um rei e2 com damas e torres e ainda duas peças aqui menores no tabuleiro? A gente que é capivara imagina o quê? Fazer um rock aqui? Tentar esconder o rei? Conectar as torres? Aqui, o Yanduda veio para essa ideia de conectar as torres, porém colocando o rei em e2. É muito sangue e frio e é muito... É muita técnica, muito estudo. E aqui, realmente, se a gente for parar para ver... Não tem nenhuma ameaça. O cavalo não pode vir. A dama não tem nenhuma ação. O bispo está protegendo bem aqui. A torre está protegendo bem essa coluna. Vai conectar aqui agora. A dama está protegendo essa coluna aqui, essa fileira. Está tudo bem protegido aqui, né, galera? Não tem como entrar na posição. Então, continuo aqui com o bispo para F6. Agora a torre de H em D1, dobrando as torres. Torre de A em C8. Vai tentar entrar na posição. Vai tentar castigar esse rei. Bispo C4. Meio que já fazendo um bloqueio aqui para essa torre. Tivemos Dama B4 propondo a troca de damas. Dama B3. Já que é para trocar, vamos trocar em uma casa clara. Torre por B3. Bispo por B3. E agora, cavalo B8. Tivemos G4. H6. H4. G6. E agora G5. H por G5. H por G5. Atacando o bispo. Bispo vai para E7. Tivemos agora torre em E5. Cavalo C6 atacando a torre. E a gente vai tirar a torre agora, né? Nada disso. Errado. Errou! Torre D7, galera. Nossa, olha só. Aqui o Yanduda faz mais... A gente já tinha se surpreendido aqui com esse Rei E2. Agora ele, com a torre atacada, joga a outra torre em D7. Aqui é muito... Seria ruim também para as pretas capturarem aqui. Porque aqui o Yanduda recapturaria de cavalo. Ficaria com a pressão forte aqui em F7. Além de tudo, está atacando o bispo. Está atacando o peão. Essa torre na sétima está super forte. Ia ficar uma posição incômoda aqui para o cariaquim. Então ele foi para bispo D8. Tivemos agora... Já que não capturou, não vai capturar mais. Torre B5. Cavalo A5 atacando o bispo. Tivemos bispo D5. E agora torre C7 propondo trocas. Primeiro bispo captura F7. E aqui, rei G7, galera. Torre para o G7. Bispo para o G7. E depois de bispo D5 aqui. Galera, acreditem se quiser. Seguei, carinhaquim. Abandonou. Eita! Aqui ele está na posição perdida. Já cinco pontos para as brancas. Ele sabe disso. E aqui ele abandonou, galera. Ponto aqui para o Yanduda. Grande campeão, Yanduda polonês. Eita! Desbancou aí o campeão mundial Magnus Carlsen na semifinal. E agora venceu aqui de maneira convincente aqui o russo. Parabéns então, Yanduda. Campeão da FID World Cup. Que legal, hein? Só repassar aqui. Essa partida merece ser repassada. A primeira foi tão sem graça, né? A gente esperava mais ação. Só repassando aqui. Dama atacada. Dama foi lá para A4. Aqui esse lance. Rei E2. Rei E2 é muito fino, né? O fino do fino. Aqui não trocou as damas. Aqui se troca as damas fica ruim, né? O cavalo captura com o tempo sobre a torre. E além do mais, a torre fica pressionando aqui, né? Então seria uma péssima jogada para as brancas. Veio com esses peões atacando tudo. Nossa! E depois essa aqui... Esse aqui é para ele fazer um quadro, galera. Deixou a torre. E o Cariaquim sabia que não poderia capturar. Aqui tentou mais essa ainda, né? E aqui se ele captura... Está vindo... Ele ganhou um peão aqui e expôs o rei. Se o Cariaquim capturasse aqui, simplesmente estava capturando o bispo lá com o cheque. Depois tinha a entrada chatas aqui do cavalo. E aqui também o cavalo está atacado. Então aqui está numa posição perdida. Cinco pontos aqui para as brancas já. E aqui depois de bispo D5... Entrega o troféu aí para o Ianduda. Eita nós! Que jogo legal! Mas uma coisa, galera. Um recado. Continuem no vídeo. Porque se você achou essa partida da final fantástica... É porque você não assistiu a disputa pelo bronze entre Fedosev e Magnus Carlsen. Galera, partidas fantásticas aqui que eu vou trazer para vocês agora. Na minha opinião, acho que não só na minha opinião. Quase todo mundo que assistiu achou a disputa pelo bronze muito mais emocionante e muito mais linda. As partidas foram lindas. Vocês vão ver agora. Aqui o Fedosev está jogando de brancas essa primeira. E vamos lá. Peão-Dama, D4, cavalo F6, C4, G6 para desenvolver o bispo de casas escuras em fianchetto. H4, já mandou um H4 aqui já. Do melhor estilo do bov aqui. Já vai querer atacar. Quer impedir o Magnus Carlsen de fazer rock. Aqui na ala do rei. Bispo G7. Cavalo C3. D6, E4. Cavalo C6, D5. Aqui o Fedosev já avançou aqui com o peão. Olha como os peões do... Só jogou com o peão praticamente. Com exceção do cavalo aqui, o Fedosev está fazendo uma partida bem agressiva. Tivemos cavalo E5. Bispo E2. Agora H5 pelo Magnus Carlsen. Parando essa expansão aqui. Logo no começo do jogo. De maneira agressiva aqui das brancas. Bispo F4. Tivemos rock agora sim. Cavalo F3. Tivemos cavalo por F3 check. G por F3 e agora C6. Dama D2. C por D5. C por D5 e agora rei H7 pelo Magnus Carlsen. Tivemos A4. Cavalo D7 manobrando A5. Eita o Fedosev está atacando demais. Ele veio com os peões agora. Agora ele resolveu partir para a ala da dama. Já mandou um A4, um A5. Tivemos aqui pelo Magnus Carlsen F5. Torre A3. Cavalo E5. Bispo E3. E agora F4 atacando o bispo. Aqui o Magnus Carlsen está entregando um peão. Bispo captura F4. E agora Bispo D7 desenvolvendo. Entregou um peão para ter mobilidade aqui para a torre dele. O Fedosev não deu rock. Provavelmente ele vai jogar sem rock. E então aqui o Magnus Carlsen já vai apostar em uma pressão na coluna F. Tivemos Cavalo D1. E agora galera. Esse torre por F4. Um lance sensacional aqui pelo Magnus Carlsen. Dama por F4. Aqui ele sacrificou qualidade. Trocou uma torre por um Bispo. Dama por F4 e agora Bispo H6. E olha só uma coisa interessante. A Dama não tem como voltar galera. Dama G3. Agora Dama F8. Cavalo E3. E agora Bispo F4 atacando essa Dama. Está quase presa. Aqui Dama G2. A Dama não tem opções aqui. Era G2 ou H3. A Dama está presa. Aqui o... Eu recomendo vocês assistirem. Tem um vídeo do... Ah não, falei errado. Aqui foi lance... Aqui a Dama. Falei errado. A Dama tinha G2 e G1. Porque aqui ó. H3 não pode. Olha o Bispo tomando aqui. Sensacional né. Prendeu a Dama do... A Dama do F12F. E falando em recomendar. Um vídeo do Xadrez Brasil. Ele fez análise dessa partida. Ficou sensacional. Agora Torre C8. Ativando a Torre aqui na coluna aberta. Tivemos Torre C3. Propondo troca de Torres. Torre por C3. B por C3. E agora Dama C8. Já que a Dama das Brancas estão presas. Vou jogar com a minha Dama ali na... A Dama solta ali na ela da Dama. Dama C4. B5. A por B6. A por B6. Dama G1. Fazer o que né? Dama A8. Rei F1. Vai tentar escapar com o Rei aqui. Só que agora... Dama A2. Não deixando aqui. Se o Rei tem que escapar. Tá caindo o Bispo. Então aqui tivemos... Cavalo G2. E agora uma manobra muito legal. Dama A1. Cheque. Rei E1. Praticamente é um forçado né galera. Aqui se o... Se ele joga o Bispo em D1. Tá perdendo o Bispo. Então tivemos... Cavalo A1. Dama B2. Cavalo volta pra G2. E agora Dama C1. Cavalo volta pra E1. E agora Dama D2. Encostou ali. O Rei não pode sair. Se não tá caindo... Aqui o Magnus Carlsen pode escolher qual peça ele vai capturar. Dama G2. Tivemos Rei G7. Torre G1. Rei F8. Tentando esconder um pouquinho o Rei. Aqui por enquanto tá defendido pelo Cavalo. Dama H1. Tá sem ação nenhuma aqui o F12EV. E6. Torre G3. Tentando entregar a torre e tentando entregar um pouquinho de material pra poder abrir a posição. Conseguir capturar aqui. Abrir um pouquinho mais. Sair com a Dama. Tentar novos... Tentar uns contra-ataques né. Tivemos E por D5. E por D5. E agora Bispo F5 simplesmente não querendo capturar a torre. Torre volta pra G1. Rei F7. Torre G3 novamente entregando. Cavalo D7. Torre G5. Agora o Magnus Carlsen captura. Bispo pro G5. H pro G5. E depois aqui de Cavalo E5. O F12EV abandonou galera. Ponto pro Magnus Carlsen. 1x0 aqui na disputa do terceiro lugar. Aqui tá dando 5 pontos aqui pras pretas. O rei tá escravo. Não pode sair. A Dama não tem como jogar. Vai perder muito tempo agora manobrando. Manobrando tentando sair. Não tem como sair né. Na verdade. Então o Magnus Carlsen conseguiu deixar o Fedosev em Zubzwang né. E eita galera. 1x0 então pro Magnus Carlsen. Joga pelo empate a segunda partida. Jogando de brancas aqui o Magnus Carlsen. Faz E4. C6. A defesa cara o Kahn que o Molina tanto gosta né. D4. D5. E5. A variante do avanço. Cavalo F5. Essa variante do avanço é legal que ela impede aqui o desenvolvimento natural do cavalo aqui em F6. Tivemos bispo F5. C4. E6. Cavalo C3. Bispo B4. Por enquanto aqui tudo teórico. C por D5. Dama por D5. Olha só que legal aqui pelo Fedosev. Tá deixando a dama na mira do cavalo. Mas aqui o cavalo tá cravado então não pode ser capturada a dama. Aqui ele fez uma gracinha né. Cavalo E2. Dama volta pra D8. A3 questionando esse bispo. Bispo A5. Agora cavalo G3 atacando o bispo. Cavalo E7. Bispo C4. Bispo E6. Tivemos H4 pelo Magnus Carlsen. H6. H5. Bispo H7. O bispo fica meio restrito ali. Dama G4 já atacando o ponto de G7. Então aqui o Fedosev vai pra uma decisão importante. Aqui ele faz rei F8. Protegendo aqui. Ele não achou legal fazer o rock. Então ele foi pra esse lance aí. Rei F8. Tivemos rock pelo Magnus Carlsen. Cavalo D7. Cavalo de 100 E4. Bispo C7. Bispo A2. Cavalo aqui pra F5. Cavalo por F5. Bispo por F5 atacando o cavalo. Atacando a dama. A dama volta pra F3. Tivemos dama E7. Cavalo G3 atacando o bispo. Bispo volta lá pra H7. Dama G4. Mantendo a pressão aqui em G7, né? Agora tivemos C5. Bispo D2. Torre D8. F4 expandindo. Aí vai tentar estourar tudo. Vai tentar expor esse rei. Cavalo B6. Bispo C3. Tivemos cavalo D5. E agora F5. Mandou F5 aqui o Carlsen. Permitiu aqui o Fedosev dar um duplo. Tivemos cavalo E3. Será que aqui o Magnus Carlsen capivarou, galera? Dama F3. Que narrado. Tava tudo sob controle. Cavalo por F5. Mais uma partida, galera, que eu recomendo vocês assistirem lá no canal Xadrez Brasil. Ele fez uma análise muito sensacional dessa partida. Aqui, explicando basicamente aqui, o Fedosev, se ele capturasse a torre, ele estaria ajudando o Magnus Carlsen. Porque a torre de A não está jogando ainda. O Magnus Carlsen iria capturar. Aqui, depois o Magnus Carlsen iria abrir a posição. Tem um Bispo atacando em F7. E teria facilidade de atacar aqui o ponto de F7. A torre do Fedosev não está jogando. Então, nessa posição aqui, tanto faz aqui se o Magnus Carlsen perderse ou não a torre, né? Então, uma peça ativa valeria muito e muito por essa peça que não está jogando das pretas. Tivemos cavalo por F5. Cavalo por F5. E agora Bispo por F5. Agora, D5. Tentando abrir a posição. Aqui, tentando abrir a posição para o Bispo poder ficar atacando. Aqui, o Bispo ficaria protegido pela Dama. E ficaria uma pressão enorme aqui em F7. E ficaria uma pressão também aqui... Esse Bispo ia virar um monstro aqui em D5. Tivemos Bispo B6. Saindo aqui, se o Fedosev fizesse qualquer lance errado, levaria um garfo aqui. O famoso lance Tramontina. Tivemos Bispo B6. Bispo C4. Rei G8. Saindo dessa coluna incômodo aqui. D6 atacando a Dama de qualquer forma. Dama H4. Tivemos B3. Torre D7. Protegendo aqui o ponto de F7. Tivemos Dama E2. Dama G4. E aqui, galera, mais um lance incrível, um lance sensacional. Aqui, o Fedosev propôs a troca de Damas. E o Magnus Carlsen vai para uma decisão que mudou o rumo da partida. Torre por F5. Aqui, sacrificou qualidade novamente. Já tinha feito isso no jogo passado e agora fez isso novamente. Dama por F5. Torre por F1. Abriu espaço aqui para atacar o ponto, a coluna F. Dama está atacada. Foi para G5. E agora Bispo D2 atacando a Dama. Dama vai para D8. A Dama... Opa! Desculpa aí. A Dama não tem muitas opções. Olha só. A Dama ficou restrita aqui, né? Então agora o Magnus Carlsen tem espaço para jogar. Tem Bispos bem ativos. E ele segue aqui com Dama G4. Colocando a Dama na mesma coluna do... Na mesma coluna do Rei. Tem, possivelmente, alguns táticos chegando aqui, né? Alguns sacrifícios. Por enquanto não, mas ele já está armando a Arapuca, né? Tivemos a 6. E agora, galera, outro lance chocante aqui na posição. Torre por F7. Já trocou uma torre por um Bispo e agora sacrificou a segunda torre. Tivemos Rei por F7. E aqui agora, Dama E6, cheque. Rei F8. Dama F5, cheque. Rei E8. Dama G6, cheque. Rei F8. Dama F5, Rei E8. Vamos repetir, será? Nada disso. O Magnus Carlsen estava na posição no lance 37 para 38. Ele repetiu só dois lances para poder chegar no lance 40 e ganhar mais 30 minutos no relógio. Então, aqui, o Magnus Carlsen repetiu... Se ele repetisse 3, era empate. Mas, como ele repetiu só dois, aproveitou, chegou no lance 40. Ele estava... O tempo dele estava caindo já. Então, foi uma jogada esperta. Dama G6. Lance 41 aqui já. Rei F8. E agora, E6, atacando a torre. Aqui, a torre não pode sair, não pode capturar espião aqui. Senão, está vindo cheque mate. Então, aqui, ele deixou a torre e fez... F12EV fez aqui o lance dama F6. Propondo a troca de damas. Magnus Carlsen faz Z por D7, ganhando a torre. Dama por G6, H por G6. E agora, Bispo aqui em D8. Evitando aqui o... Opa! Evitando aqui a promoção do peão. E aqui, galera, vale notar o seguinte. Magnus Carlsen está sem as duas torres, mas olha a torre do F12EV. Não está jogando aqui. Não está jogando aqui. Está bem restrita. O Bispo. O Bispo não pode sair daqui, senão o peão vai promover. O Rei. O Rei não pode vir para cá. O Rei não pode vir para cá. E o Rei não pode vir aqui para E7. O Rei não pode ir para lugar. Nenhuma das peças do F12EV podem jogar. Olha aqui, Zugzwanga. Olha que incrível aqui que o Magnus Carlsen aprontou aqui no tabuleiro. Bispo E6 colocando a proteção nesse peão. Mantendo aqui a cravada no Rei. H5. Vai tentar avançar para poder jogar a torre, liberar a torre. Tiremos Rei F2. H4. E agora, Bispo G4. Então, esse lance aqui, além de proteger o peão, ele agora aqui tirou a casa de fuga da torre. B5. Rei F3. B4. A por B4. C por B4. E nessa posição aqui, galera. Fedosev abandonou o ponto para o Magnus Carlsen. 2x0. E Magnus Carlsen, com essas duas partidas fantásticas, leva o bronze da Copa do Mundo, galera. Comenta aí, deixa aí nos comentários o que você achou das partidas. Na minha opinião, eu achei o bronze muito mais bonito aqui do que as partidas das finais. Foram partidas fantásticas aqui. A segunda da final foi bem legal. Mas como a primeira teve aquele empate, ficou meio na repetição. Então, na minha opinião, tirou um pouco aquele glamour da final. Mas, de qualquer forma, foram jogos excelentes. Foram jogos fantásticos. E todos os jogadores merecem aqui nossos aplausos. Merecem aqui todo o respeito. Os caras jogam demais. E fico ansioso. Fico ansioso, não. Fico feliz demais em poder ter feito essa cobertura da Copa. Mostrei todos os jogos aí, todas as rodadas. Comecei mostrando os brasileiros. Depois, infelizmente, da eliminação dos nossos brazucas. Continuei mostrando aí os jogos eliminatórios. Da terceira rodada em diante. E foi um prazer enorme fazer esse resumão pra vocês. Está chegando o Mundial no final do ano. Vou mostrar pra vocês também a final entre o Magnus Carlsen e o Nepominiati. Tá chegando a Olimpíada. Tá chegando um monte de coisa legal. Tem bastante conteúdo chegando no canal. E essa foi uma experiência muito bacana. Por enquanto, ainda não posso fazer live. Não tenho os recursos aqui. Computadores, etc. As ferramentas disponíveis pra fazer live. Mas fico muito feliz de apresentar os conteúdos aqui em forma de resumo. Os vídeos semanais. E é isso aí, galera. Se você gostou dessa cobertura da Copa. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Segue a gente lá no Instagram. E é isso aí, ó. Ian Duda em primeiro. Serguei Karen aqui em segundo. Magnus Carlsen em terceiro. Fedosev em quarto. Parabéns a todos. Obrigado aí, galera, pela audiência. Obrigado por curtirem aí o canal. E é isso aí. Canal Tchech Adresa Redres. Valeu!